Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje trouxe aqui, gente, mais um geladinho delicioso, prático, fácil de fazer e que com certeza vai ser um sucesso de vendas por aí. O geladinho que eu vou te ensinar hoje, gente, é sabor bis. Então vem comigo conferir o passo a passo dessa receita super rápida e fácil. Vou iniciar adicionando aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado Me conta aqui nos comentários, na sua opinião tá cedo pra começar a postar as receitas de Natal? Porque se vocês quiserem eu já vou começar a postar, então me conta aqui nos comentários. Uma caixinha de creme de leite, eu vou deixar a lista completa de ingredientes aqui na descrição desse vídeo. Gente, eu tenho várias receitas de geladinho especiais de Natal, então se vocês quiserem eu já vou começar a gravar pra soltar aqui no canal. Vou adicionar também um litro de leite integral. Gente, já peço desculpa se vocês estiverem ouvindo aí de fundo o som de passarinho ou barulho de obra, mas os vizinhos aqui estão em obra e eu preciso continuar gravando receitas, né gente? Então não tem jeito, então vocês relevem qualquer barulho. Uma colher de sopa de liga neutra. Depois de adicionar a liga neutra, eu vou bater essa base por dois minutinhos antes de adicionar o bis. Enquanto isso, eu vou aproveitar pra esclarecer uma dúvida que eu tenho recebido muito nos comentários, que é, Andressa, se eu fizer o geladinho assim, ele é considerado gourmet? Andressa, se eu tirar o creme de leite, é considerado um geladinho gourmet? Então agora eu vou te explicar o que é um geladinho gourmet. Assim como o brigadeiro gourmet, geladinho gourmet e outras receitas que vocês já viram por aí gourmet, gente, O gourmet se dá porque são usados ali ingredientes de alta qualidade, né? Como leite condensado em vez de mistura condensada, creme de leite ao invés de creme culinário. Então, usando ingredientes de qualidade, seu geladinho já é gourmet. Tá, Andressa, mas afinal de contas, o que é uma base de geladinho gourmet? A base de geladinho gourmet, gente, leva leite, leite condensado, creme de leite, liga neutra. Essa é a base do geladinho gourmet. Você pode ou não colocar leite em pó. Existem bases gourmet, existem várias bases. Algumas levam leite em pó e outras não. O gourmet é isso, né, gente? Quem tá pagando por um geladinho gourmet, espera qualidade. Então, entregue qualidade pro cliente de vocês, se você tá vendendo geladinho gourmet. Espero ter ajudado vocês, mas se ainda ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Depois de bater a base por dois minutos, vou adicionar o bis. Eu mostrei aí pra vocês, gente, que eu tô usando o bis black, mas você pode usar o bis tradicional. Depois de adicionar o bis, eu vou bater no modo pulsar, tá? Porque eu quero que fique com os pedacinhos de bis. Gente, esse é um sabor que você pode acrescentar no seu cardápio sem medo, porque vai vender. Me diz, quem é que não gosta de bis, né? Prontinho, gente. Olha só como ficou. Ficou realmente como eu queria, né? Com os pedacinhos de bis aparecendo. Quem quiser deixar com pedaços maiores, é só bater menos. Agora, é só encher os saquinhos. E enquanto eu faço isso, aproveita pra deixar o seu like e também um comentário. Ah, e se você quiser participar da nossa comunidade de geladinhos, o link tá aqui na descrição do vídeo. É um grupo gratuito, tá? Que eu criei com o intuito de vocês se ajudarem e de você conhecer novas pessoas que também trabalham com geladinho. Coloquei aqui dentro do saquinho, gente, aproximadamente 130ml de base. Vou terminar de encher todos os saquinhos e já venho te mostrar o rendimento. E se você tem reproduzido as receitas do canal, me segue no Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Me manda foto do seu geladinho que eu vou repostar pra inspirar outras pessoas. O rendimento dessa receita foram de 12 geladinhos. Na descrição do vídeo, gente, além da lista de ingredientes, eu também vou deixar o preço sugerido pra venda. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa receita. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.